Bom dia pessoal, vamos começar mais um dia, claro que vamos, hoje é sexta-feira, dia 15 de outubro de 2021, é dia do professor, então parabéns para todos os professores em especial, para minha tia Rejane, que é professora, foi professora a vida inteira dela, e foi um grande exemplo de vida, e ela é viva ainda, tá? De vida para mim, então assim ó, um beijão, tá? Para todos os professores, hoje eu vou fazer um videozinho rápido, vou tentar fazer mini vlog, sexta-feira aquela coisa toda, eu lancei um vídeo recentemente agora no canal, falando sobre pessoas, é um tema que eu acho muito interessante, e a gente está vivendo uma vida tão conturbada, uma vida tão corrida, uma vida tão louca, e as pessoas, elas assim, elas, eu vejo de um modo geral, que as pessoas elas acham que elas têm mais direito do que deveres, tá? Eu acho que isso é uma coisa geral para todo mundo, só que o teu direito, o teu direito começa, o teu direito termina até, e o direito do próximo, tá? Então gente, eu tenho visto assim, existem pessoas, e isso é de modo geral, as pessoas elas acham, elas vão tomando uma liberdade, elas vão achando que elas têm direito de falar tudo, qualquer coisa, sem você, sem pensar, sem pensar, sem pensar, sem pensar, né, o que aquilo que a pessoa te falou, vai te afetar, o quanto que aquilo ali é prejudicial ao próximo, então gente, se você conhece pessoas assim, se tem pessoas próximas a você, que tem esse tipo de atitude, livre-se, livre-se, porque isso é um tipo de encosto, é gente abusada, é gente que não tem vergonha na cara, é gente que tem muito problema, e aí é problema consigo mesmo, com a vida que leva, não interessa, mas assim, ó, te livra, porque isso aí, gente, são pessoas que só ficam te sugando, te chupando a tua energia, tá? Tá? É, se você é obrigado a conviver ou a trabalhar com esse tipo de gente, assim, ó, tudo que essa pessoa falar, entra aqui e sai aqui, porque são pessoas que não agregam nem a vida delas, podem ver, tá? A vida geralmente dessas pessoas é uma bosta, essas pessoas reclamam, é fácil de reconhecer, sabe aquele tipo de gente que só fica reclamando? Acorda de manhã, tu vai dar um bom dia, não tem nada de bom, não tem nada pra alegrar, nada pra acrescentar, gente que não vê nada de positivo em nada, sabe? É bem fácil de detectar esse tipo de gente, eu tenho passado por uma situação assim, então como eu já identifiquei, já sei, já sei que é desse jeito, gente, eu automaticamente, assim, quando eu já vejo, o meu cérebro, assim, já cortou, assim, sabe? Tipo, no automático, assim, então, né? Vamos ser felizes, vamos aproveitar, a vida é curta, a vida passa muito rápido, nossa, ó, fez assim, a vida já passou, as coisas já aconteceram, aproveite as oportunidades, as oportunidades boas, todo dia a gente acorda e sempre tem alguma coisa boa, cada dia tem o seu, tem alguma coisa legal pra gente acrescentar, pra gente ganhar, então faz isso, foca na coisa boa e deixa esses, essas pessoas sem luz, essas coisas que andam por aí, seguirem o caminho delas, se elas vão pra esquerda, vai pra direito, porque não se igualem, não se igualem, porque assim, ó, quem quer andar com as águias, não rasteja com as cobras, fato, tá, gente? Então, lançamento de hoje para sexta-feira, desejo que vocês tenham um dia abençoado, cheio de coisas boas na família e no trabalho, porque também é super importante, fica atenta que eu vou tentar gravar mini-vlog para amanhã, né? Então, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!